I'm coming straight back to you, I'm coming straight back I'm coming straight back to you, I'm coming straight back Psss, 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 vem cá, Catarina Ela, tá sendo uma grossa Vem cá, gatinha Eu sou o Alex, cê sou a letra B-E-Y-O-N-C É zoeira E aí? E aí, Cinderelo? Cinderelo? Curti isso Pessoa do calabouço É, eu sou o Steve, sou o ex-namorado do Alex E me diz como é que tá a situação, aliás Ah, eu acho que deve melhorar lá pro meio de maio Nossa relação é só assim agora, chamada de vídeo Não tem como voltar à vida normal Minha vida mudou muito desde que a Covid aconteceu, né? E cê vai voltar pra lá? Assim que cortar meu cabelo, ficar bem bonitão, cê sabe do que eu tô falando Olha o meu cabelo como é que tá Olha, eu acho que você não devia focar em namorar agora Acho que ainda não chegou a hora Mesmo depois de ter terminado, eu e o Steve continuamos super amigos Antes da pandemia, eu e o Steve saíamos quatro ou cinco dias por semana Steve, é você? Como é que cê tá? Bem, como é que cê tá? Eu tô bem Agora é chamada de vídeo, mensagens e conversas o dia todo É, acho que sou mais eu mesmo quando eu tô com o Alex Ó, lágrima Será que a gente tem um tempinho? É claro que a gente tem Tá bom, pra gente poder mandar ver Quê? Steve, não fala isso Porque agora eles vão editar e vai fazer parecer que é coisa feia Como se a gente fosse transar Zoeira, não vamos transar não Tá, só edita e corte isso aí, vai Não é assim que as coisas funcionam, tarde demais Nunca me assumi oficialmente Mas acho que a primeira pessoa por quem eu me apaixonei foi o Steve Porque a gente completava as frases um do outro E era, sei lá, muito... Era muito bromântico Steve, você traiu o Alex? Se eu trair o Alex? Eu acho que eu traí o Alex Ah, cê acha que me traiu? Cê acha, é? Se eu traí o Alex? O Steve era emocionalmente ausente E passar por esse relacionamento me deixou muito machucado Deixou uma cicatriz muito grande Eu quero alguém que possa me amar como eu sou E eu tenho isso, com certeza, no meu novo relacionamento É completamente diferente com a senhorita linda Também conhecida como Caroline linda Sou a Caroline Eu teria me apresentado, mas obrigada Eca, que cheiro horrível Eu sei, eu sei Tem cheiro de cocô, mas deixa eu falar Já já vai parecer que eu tenho 12 anos Um pré-adolescente de 12 anos Nos conhecemos no trabalho Eu era tecnicamente a chefe dele A gente começou a sair junto Depois do trabalho Pra tomar umas margaritas Ele é na noite das garotas É, foi assim que começou O Alex deu em cima de mim Eu não tava de forma alguma tentando algo com ele Nem também tinha algum interesse nele Eu tinha certeza que ele era gay Ele chegou perto de mim uma noite na cozinha e me beijou Aquilo foi um pouco estranho Ele passou de melhor amigo gay pra... Um cara que gosta de mim, tá? Ok Olha aqui, essa é uma máscara facial africana, Caroline Eu acho que você não entende o que eu tô dizendo Eu tive que pessoalmente ir até a África E raspar um monte de sujeira do bumbum do elefante Pra conseguir isso aqui Não se brinca com isso Antes de conhecer a Caroline Eu namorei homens Mas eu não tenho preferência entre um ou outro Eu gosto de alguém que eu perceba que... Tem um bom coração e que me ame como eu sou E eu sei que eu tenho isso com ela Obrigada Me dá um beijinho fedido Foi mal O Alex e eu temos uma ligação muito especial Mesmo tirando nosso relacionamento Ele é o meu melhor amigo Nós podemos viajar pelo mundo juntos Podemos conversar e até brigar Não importa, mas... No final do dia ainda somos melhores amigos Estamos Olha só isso É tão lindo Eu acho que as pessoas gostam de se colocar em caixas E isso não é legal Eu gosto de viver a minha vida fora da caixa Ou marcando cada caixa conforme faço as coisas São tipo bom gosto Pode me chamar de gay, do que seja Me considero um curioso sexual Vou experimentar tudo, duas vezes Sou atraído por pessoas com um bom coração Não me importa o que tem entre as pernas Pode ter um gnomo dourado Mas eu não vou te tocar se você não for uma boa pessoa Ou ao menos tiver uma boa personalidade O Steve tá ligando Por quê? E qual é o problema? O Steve liga o tempo todo O Steve liga de manhã O Steve liga à noite Provavelmente ele deve estar ligando agora Oiê Oi Steve, e aí? Isso é tão estranho Foi estranho porque literalmente ele só falava do Steve O Waze E queria conselhos amorosos Mas aí, de repente, foi o oposto disso Ele tá comigo Por que ainda estamos falando sobre o Steve? Por que o Steve ainda tá ligando? Não acredito É a peruca pra gata? É a peruca pra gata Ah, para O Alexander foi a primeira pessoa pra quem eu disse Eu te amo Catarina, olha isso Vai ser a gatinha mais linda do mundo No começo eu acho que eu ainda tinha umas inseguranças Dentro de mim Catarina, vem colocar a peruca Porque é angustiante você ter a sensação de que de repente ele pode acordar E aí decidi, quer saber, na verdade? Eu acho que eu não gosto mais de vagina Às vezes na vida tem que forçar certas coisas nos seus filhos Nossas filhas vão estar ferradas Vão sim, porque vão ter cabelo crespo E aí você vai pensar O que é que eu faço agora? Eu acho que a dificuldade é em maior parte a insegurança Eu sou suficiente? Um dia eu vou ser o suficiente pra satisfazer alguém completamente? Eu acho que é assim toda a relação E eu sinto que hoje eu deixei isso pra lá Catarina grande, você não precisa de um rabo de cavalo alto pra ser como a Ariana Não precisa não Ai meu Deus, cadê meu celular? Fica bem aí Cadê o celular? A gente vai ser esse tipo de pessoa Catarina Que linda